A Escola da Semana A Escola da Semana não poderia ter sido mais feliz. 150 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Em abril de 1864, é publicado, nos é entregue, recebemos esse presente que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E 150 anos passaram. 150 anos de contato com essa doutrina e principalmente, 150 anos que devemos parar um pouco, olharmos no passado e lembrarmos como foi a chegada dessa obra, o que ela está nos trazendo e para onde vamos. Eu gostaria de apenas deixar mais claro, até para fins de ser mais correto, que essa palestra de hoje eu me inspirei na Mari, durante as aulas, na apresentação dos colegas do Mestre, principalmente a apresentação que houve na nossa turma sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também pelo meu guia, o Espírito que me acompanha e me protege. Então, fica esse registro necessário e vamos começar então a palestra propriamente dito. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante as estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos e que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trovedas e o cântico dos anjos se lhe associam. Homens, nós vos convidamos ao Divino Concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do Universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no Reino de Deus, o Espírito de Verdade. Essa mensagem recebida mediunicamente foi colocada por Allan Kardec como abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela ali foi colocada, segundo as palavras de Kardec, porque resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo consolador e o objetivo dessa obra, o ensino moral, a prática do Evangelho. E assim também eu a coloco no início dessa palestra. Que obra é essa, o Evangelho segundo o Espiritismo? Como foi elaborado? Qual o seu objeto? Quais são os personagens que aqui estão? Qual a maneira de orar segundo o Evangelho? Qual o trabalho de Paulo para divulgar o Evangelho? São as bem-aventuranças a consolação do mundo? Qual a importância da obra para a humanidade? Estas perguntas, todos nós, palestrantes dessa semana temática, nos propusemos a responder. Pretendo abordar as duas primeiras e pretendo estar ao lado de vocês, ouvindo os demais palestrantes, na medida em que eles forem respondendo a essas perguntas. Desde já eu convido vocês a retornarem durante a semana, para continuarem essa caminhada de estudo do Evangelho que nos foi entregue a 150 anos, e que só tem a nos trazer crescimento e evolução espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo. A publicação foi em abril de 1864, em Paris, na França. Inicialmente o nome dele não era Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, na primeira edição, utilizou o nome Imitação do Evangelho. Essa página que eu juntei aqui, é a primeira página da terceira edição de 1866, que está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. me chama a atenção, e eu folhei o documento todo, que só há uma única anotação em todo o documento. Não há um único sublinhado, uma única referência, nada. Apenas aquela anotação em blápses, que diz, Bicentônimo, D, H, L, D, e vai. A única anotação nesse livro histórico, que está guardado nessa biblioteca do Congresso norte-americano, é que Allan Kardec era rival. E se você prestar atenção, o carimbo, ela faz parte do acervo do Congresso norte-americano, desde 1789. Mais tarde, então, Kardec vem rever a obra, corrige, modifica, e o nome muda. E passa a ser o Evangelho segundo o Espiritismo, e daí em diante, é como nós o conhecemos. Olhando para o passado, então, convido, que eu fiz o convite no início, vamos parar um pouco e pensar. O que havia de doutrina espírita? O que ocorreu nessa época? Que fatos aconteceram? E mais, com base nessa tabela, nós podemos traçar um perfil de Allan Kardec. Eu não coloquei aqui a Revista Espírita, que era uma publicação mensal, em que Kardec, como um laboratório, lançava fragmentos de textos, e fragmentos dos seus livros, para ver a reação, para que as pessoas pudessem opor uma contradição saudável. Então, essa parte, Revista Espírita, eu não coloquei na tabela. Foi o único material produzido por Kardec durante todos os anos, inclusive, em 1863. Numa leitura rápida, nós podemos notar que há algo diferente aqui na tabela. e é um vazio no ano de 1863. Não há publicação alguma no ano de 1863, por parte Kardec. Ele começa publicando o livro dos Espíritos, em 1857. Então, ele vem levando o véu e nos permite acessar essa realidade até então desconhecida. No ano seguinte, instrução prática, em 59, que é o Espiritismo, em 60, carta sobre o Espiritismo. Em 61, o livro dos Médiuns, nos dá o instrumento como entrar em contato com esse mundo espiritual e como termos a certeza de que esse contato é um contato saudável, é um contato que nos fará crescer. Em 62, publica três obras. Então, até aqui, a conclusão que eu chego, olhando apenas para essa tabela, Kardec era um incansável. Ele trabalhava e trabalhava muito. Em 63, não há. O ano está em aberto. em 64, abril, então, publica-se o Evangelho Segundo o Espiritismo. Por que esse vazio? Então, o que acontece nesse ano? Por que não há nada? Para responder essa pergunta, precisamos analisar um manuscrito composto com especial cuidado por Kardec, do qual nenhum capítulo fora publicado até 1890 e que nós conhecemos como obras póstumas. Nesse livro, um registro histórico de fatos relevantes da época, nós podemos reconstruir o que Kardec vivenciou e o que Kardec anotou naquele tempo. Então, é uma verdadeira cápsula do tempo. Vamos voltar para o passado. e voltaremos para o passado com o auxílio dessa obra. Agosto de 1863. Há um registro nesse livro Obras Póstumas que trata de uma pergunta de Kardec e começa assim com uma nota dele. Eu, a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservar ali de tal modo em segredo o título que o editor Sr. Didier só o conheceu e o outro dá impressão. Vejam só. Ele está produzindo um livro e ele não conta para absolutamente ninguém. Provavelmente a única que sabia é a Melle e a Gabriela que é a Gabi a esposa de Kardec mas ninguém absolutamente ninguém sabia do que ele estava produzindo sequer o Sr. Didier o editor. Esse título é princípio imitação do evangelho. Vejam só. Ele está anotando num registro de 9 de agosto as suas impressões. Mais tarde por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas no meio para o evangelho segundo o Espiritismo. Assim as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias pré-concebidas do Médio. Kardec nos esclarece o que nós vamos ver a partir de agora o Médio não teria como saber. Kardec então pergunta a um Espírito amigo através de um Médio o Sr. Dar era muito comum Kardec proteger o nome do Médio para que o nome fosse perseguido e também para que ele não insuflasse o seu ego. Então era bem comum colocar apenas o nome de Sérgio. Que pensais a nova obra em que trabalham neste momento? Ele poderia falar qualquer coisa se não fosse verdadeiro. E aí o que ele responde o Espírito amigo? Esse livro de doutrina terá considerável influência pois que explana questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Questões capitais questões de base mortais questões substanciais então esse livro é importantíssimo começa assim de resposta fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais dos interesses sociais e dos interesses religiosos a dúvida tem que ser destruída a terra e suas populações civilizadas estão prontas já já muitos teus amigos de alentúmulas apotearam lança pois a semente que te confiamos porque é tempo de que a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia afinal da perdura e dos neboeiros intelectuais o médium não sabia ele fala em questões de alta moral prática fala de interesses gerais sociais e religiosos acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia guia de todos nós e com auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis em cujo número dignante de me incluir sempre quem estuda a doutrina espírita e aí eu faço o convite agora com parênteses quem não está estudando o EJA o estudo sistematizado eu os convido o estudo é excelente e só crescemos com isso nos estudos da doutrina sabemos que todo toda toda alma todo espírito tem um guia que lhe é superior também sabemos que pelo fruto se conhece a árvore diante disso perante a obra de Kardec o fruto de sua árvore se tem uma ideia então que estamos tratando de uma árvore robusta uma árvore especial e se o espírito que o guia é a ele superior e este foi apontado inclusive como guia de todos nós surge a pergunta quem é o guia de Kardec o guia de Kardec era o espírito de verdade aquele mesmo do prefácio que eu li para vocês o mesmo que todas as comunicações tem no capítulo do evangelho que trata do Cristo Consolador há muitos que têm estudado se esse espírito de verdade é o Cristo ou alguém enviado por ele alguns defendem que é o próprio Cristo outros que é espírito por ele enviado a mim não resta a menor dúvida de que ele é um espírito de alta estipe e que sim sendo guia de todos nós inclusive desses espíritos que fizeram parte da fortificação ditando para que Kardec pudesse codificar colocar em uma ordem metodicamente não resta dúvida que se trata de um espírito altíssimo e nós vamos ouvir de novo falar dele durante essa nossa palestra o que dirá o clero pergunta Kardec a preocupação dele o que dirá a igreja e a resposta tem o clero gritará heresia porque verá que ataca decisivamente as pelas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e seu crédito heresia apenas para lembrar vocês é um termo que quer dizer a opção fazer uma opção mais tarde religiosamente se utiliza o termo heresia para todo aquele que prega ou fala contrário ao que determinada linha de religiosa adota como verdade então heresia é algo grave dentro do aspecto religioso gritará tanto mais quando se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de um livro dos espíritos cujos dados principais a rigor poderia aceitar um parênteses com a publicação de um evangelho segundo o espiritismo os livros de Kardec vão para o índex o índex é uma lista que a igreja proigui a leitura e dizia que eles não poderiam ser estudados bem então muito mais do que com o livro dos espíritos agora porém tu entraste por um novo caminho no qual não poderá ele o clero acompanhar-te o anátena secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos como foram os judeus e os pagãos pela igreja como é? Anátema anátema é uma palavra que é a excomunhão máxima dentro do preceito religioso quem recebe um anátema ele não só está excluído da igreja como ele é amaldiçoado pelas autoridades altas autoridades então o uso anátema aqui é muito forte por esse espírito amigo em conversação os espíritas verão aumentar se eles o número em virtude dessa espécie de perseguição sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão aqui então já sabendo que livro era esse já aponta que outros livros virão e nós sabemos que livro são esses alguém pode me ajudar depois do evangelho vem céu e inferno e gênesis isso e a gênesis é as predições então já adianta inclusive ele sabe os próximos aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o espiritismo qual ele é mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo aproxima-se a hora em que a face a face do céu e da terra terás de proclamar o espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana divina e humana também nos estudos do Erge podemos identificar porque ela é divina e porque ela é humana ela é divina porque ditada pelos espíritos em vários lugares do planeta todos em concordância humana porque resultou do trabalho hercúleo o trabalho de Hércules o trabalho sobre-humano de um homem Kardec então da união dessas forças tanto do plano divino como do plano humano físico surgem as obras ao te escolherem os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé Kardec qual burro de aço resistiria a todos os ataques entretanto amigo se a tua coragem ainda não despareceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste fica sabendo que foste feliz até o presente mas que é chegada a hora das dificuldades sim caro mestre o espírito amigo se refere a Kardec como mestre prepara-se a grande batalha o fanatismo e a intolerância exacerbados aumentados pelo bom êxito da tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas prepara-te para a luta 9 de agosto tenho porém fé em ti como tu tens fé em nós e sei que a tua fé é a das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas coragem pois e que a tua obra se complete conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre e de todos nós que te protegem de modo muito particular referência novamente ao espírito de verdade fatos importantes até agora Kardec então publicou diversas obras ininterruptamente então sem solução de continuidade sem parar até 1863 e Kardec esteve em retiro em Santa Dress isso eu vou falar agora para vocês na próxima sequência e vocês vão entender vão ouvir dentro do próprio Kardec das suas anotações do livro Obras Póstumas que lá ele esteve aí eu faço a pergunta Santa Dress que lugar é esse? e qual a necessidade de um retiro? um homem cansável? um homem de um gigante? uma produção intelectual fabulosa precisando de um retiro? só pode ser um sinal que a obra é gigantesca então vamos avançar onde fica Santa Dress? lá na Certa Vermelha é uma é um departamento do Sena Marítimo na região Alta Normandia na França no Canal da Mancha então agora a gente já pode ver que é uma cidade litorânea Kardec então vai para a beira do mar Santa Dress lugar abrazível então para descansar afastado da cidade da Paris uma cidade litorânea tranquila balneada na época de Kardec a partir de 1850 então começa o movimento de se criar lugares abrazíveis para que os cidadãos franceses pudessem lá descansar pesquisando sobre o lugar tive a grata surpreza de encontrar algumas obras que vão nos permitir ter uma exata noção de como é o lugar mas se vocês prestarem atenção no ano da obra 1867 ela foi pintada essa obra está no MET no Metropolitano Museu de Nova Iorque e é Jardim em Santa Dress de Clon Monnet essa é a visão que certamente Kardec teve quando esteve no local é um lugar que entra na beira-mar um lugar bonito em que pessoas passeiam e descansam uma segunda imagem é mais emblemática essa é também uma obra de Monnet também de 1867 é uma regata então a gente pode ter uma exata noção da beira da beira do mar e o que Kardec teria visto e realmente esse lugar era para descanso mas avancemos um pouco mais estávamos em agosto agora estamos em setembro novamente obras póstumas e nova nota de Kardec em obras póstumas a primeira nota que ele escreve mais tarde confirmando ou não aquilo que ali está anotado então vamos a nota que Kardec escreveu mais tarde depois de 14 de setembro eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedir que ela fosse enviada para o meu retiro de Santa Trés vejam só ele se quer diz o assunto ele diz me enviem qualquer assunto onde? lá no seu retiro e aí vem a seguinte comunicação de novo um espírito amigo ele não identifica o espírito e ele também não identifica o médium quero falar antes de Paris embora isso não me pareça de manifesta utilidade uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas nossa ação principalmente a do espírito de verdade é constante ao teu de redor e tal que não a pode negar assim sendo não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra plano que segundo meus conselhos ocultos modificaste tão ampla e completamente ele sabia do que ele estava tratando mas que ele havia mudado os planos da obra tudo numa mensagem sem um pedido um pedido bem genérico comprei eles agora porque precisavam nos ter sobre as mãos livre de toda a preocupação outra de que não a doutrina Paris fervendo a cidade movimentada os médicos que Kardec tinha contato aquilo aquilo tomava seu tempo Kardec estava trabalhando muito então precisavam que ele estivesse livre de toda a preocupação e para que o plano espiritual pudesse ter-lhe sob as mãos verdadeiro que instrumento uma obra como a que elaboramos como um acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado insulamento lembra ínsula ilha então como uma ilha sagrada isolada do continente longe dos navios longe da vida movimentada precisavam desse recolhimento tenha o vivo interesse pelo teu trabalho que é um passo considerável para a frente e abre afinal ao espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a dentro da sociedade com essa obra o edifício começa a libertar-se dos andães e já se pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte continua pois sem impaciência e sem fadiga o monumento estará pronto na hora determinada andanha cupola monumento quando lemos essas palavras muitas imagens surgem na nossa mente o andanha na medida que se constrói uma alma e principalmente em 1860 nessa época eles iam acompanhando a construção e eram os últimos a serem retirados a obra estava pronta para ser lançada a cúpula como se constrói uma cúpula primeiro a base as paredes e apoiada nas colunas a cúpula então a cúpula é a última etapa de uma construção e essa palavra monumento retrata bem o que é o Evangelho segundo o Espiritismo algo grandioso gigantesco fiz algumas pesquisas para que alguma imagem pudesse nos auxiliar e para que nos tornasse fácil verificar isso que está aqui nessa mensagem então quanto aos andanhas eu encontrei a seguinte imagem esses são os andanhas esse é o monumento é a restauração não é a construção eu não conseguia as fotos da época da construção Cristo Redentor é muito antigo mas se pode ter uma ideia quase poética do que está aqui sendo falado e quando fala de cúpula me deparei com a seguinte imagem e é isso que eu imaginava na medida em que lia um lugar plano com construções medianas e algo que se destaca que reluz que brilha a distância se enxerga e é bem diferente de tudo que já havia sido feito essa é a mesquita de Omar ou cúpula da rocha ou dono da rocha fica na cidade verde de Jerusalém esse dourado essa cúpula dourada que reluz principalmente num ambiente deserto em que não há nuvens é a imagem exata imagem que melhor representa o que foi dito até agora a Deus caro companheiro de Antanho discípulo fiel da verdade que continua através da vida a obra que outrora diante do Espírito que te ama e a mim venero juramos consagrar nossas forças e as nossas existências até que ela se ache concluída saúde de novo referência ao Espírito de que ama e que em venero discípulo da verdade novamente estão falando de quem o Espírito da verdade essa observação de Kardec é muito boa o plano da obra fora de fato completamente modificado e sem dúvida o médium não podia saber pois que ele o médium estava em Paris e eu Kardec em Santa Teresa tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do Bispo de Angélia e outros todas essas circunstâncias eram bem urtidas urtidas aqui é o tempo de trama pode ser trama de perseguir alguém mas também pode ser trama de tecido então as fibras estavam bem entrelaçadas bem firmes bem construídas então todas as circunstâncias eram bem construídas bem relacionadas para me comprovar que os Espíritos tomavam parte em meus trabalhos avancemos um pouco mais não chegamos em abril de 64 outubro 20 de outubro um caso de segunda vista essa é uma página inédita de Alô Kardec por que que ela é uma página inédita esse texto foi encontrado mais tarde e publicado pela primeira vez na revista espírita de 1904 não consta no Ordas Póstumas foi acrescentado pelo vestidor e com razão e aí essa é a explicação fazendo pesquisa na sociedade espírita e encontrar essa página escrita de fio a fio pelas mãos do mestre então de ponta a ponta e aí vamos reproduzir a senhorita vê novamente ele oculta o nome e oculta por proteção para que ela não fosse perseguida natural de Lyon e Lyon sabemos é a cidade em que Kardec também nasceu é dotado de uma notava segunda lista conseguindo não só ver os espíritos no estado normal sem que esteja sonorabilizada como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância além então de enxergar espíritos ela poderia ter uma visão à distância uma vez em Paris onde eu venho passar alguns dias fui visitar na rua Santana tendo encontrado a minha esposa Gabi vez que desde o meu retorno de Santa Adresse me havia aí o retiado para seguir Vila de Seguir é na Avenida de Seguir em Paris é uma rua que tem próximo ao Palácio dos Inglados então se sabe e depois por pesquisas que também Kardec ia para esse lugar é um lugar mais tranquilo então era fora daquele agito do centro e um lugar onde ele poderia ter um pouco mais de concentração a fim de que com mais tranquilidade pudesse trabalhar a minha obra sobre o Evangelho nosso ponto foi impossível em vista de ter a senhora e ter empreendido viagem e regresso ainda naquela tarde a gente conversa com a minha esposa Gabi muito espertamente fala o seguinte para ela uma vez que não podereis avistar-vos com o meu marido o que ele muito lamentará não poderia você se transportar em espírito até onde se encontra e vê-lo a pergunta de Gabi para ela você que tem tudo à vista por que você não vai até ele e veja o que ele está fazendo por um instante recolheu-se a senhorita e ela disse sim veja acha-se num aposento muito lunático no pavimento térreo ali três janelas ó e como tudo é alegre a casa é circundada por jardins por toda parte árvores e flores tudo respira a calma e a tranquilidade ele está sentado próximo a uma janela trabalhando está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde alguns há que parecem muito elevados e os e o inspiram um deles especialmente parece ser superior a todos os demais sendo-lhes objeto de preferências então as pessoas o respeitavam e de forma respeitosa se dirigiam a ele esses espíritos que estavam ao redor de Kardec aí pergunta diga-me acaso percebeis a natureza do trabalho que meu marido se ocupa e a resposta um momento veja um espírito que segura um livro de grandes proporções abre e mostra a mim não é eu estou espreitando não é eu vi de relance o espírito olha pra ela abre e mostra pra ela o livro e ela lê evangélico então o espírito superior o espírito de verdade não só estava ciente da que essa senhora de dupla visão estava ali como mostra que obra era essa e Kardec vem e explica trabalhava eu e meu livro sobre os evangelhos e cujo título constituía-se aí de um segredo para todos a senhora e da B não poderia conhecê-lo quanto a minha esposa ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou daquilo ou qualquer outro assunto nada consequentemente podia influenciar o pensamento da Clara Evidente a descrição dos recantos era ainda mais precisa sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares a peça de me instalar está proibida de exatamente três janelas o que não é comum e de todos os lados confina com os jardins então três janelas que dá para o jardim minha esposa ignorava se tivesse eu nesse cômodo ali no salão normalmente quem vai escrever ou trabalhar num livro para onde iria? para o escritório e aí Kardec coloca poderia cumprir uma probabilidade supor-me no escritório que seria o natural todas essas circunstâncias comum na prova de quem realidade a senhorita vê a tudo presenciava não sendo joguete da própria imaginação tal fato constitui-se para mim uma prova de interesse que os espíritos tinham por esse trabalho bem como da assistência que a mim dispensa e as minhas atividades nós temos mania de abrir o livro e ir tentando começar a ler já nas primeiras páginas essa o evangelho ele começa com algo revelador a primeira página que é a capa do livro está escrito evangelho segundo espiritismo com a explicação das máximas voais do Cristo em concordância com o espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida é a isso que Kardec se propôs quando iniciou o trabalho do evangelho explicar as máximas concordância com o espiritismo e aplicações à nossa vida e coloca também uma frase que é demorável fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade na revista espírita de abril de 1864 Kardec faz a apresentação do livro que o senhor Didier imprimir e vender e ele de forma correta copia a introdução como apresentação dessa obra outro parênteses isso isso quem nos trouxe foi a Doutra Dias uma palestra sobre o evangelho o evangelho é pensado e foi elaborado no formato de um pergaminho por que pergaminho? quando se abre o pergaminho a área central as áreas das pontas na medida que você quer saber o que se embasa aquele pergaminho você desenrola todo o lado esquerdo e começa a ler da esquerda para a direita mas o núcleo central a parte principal fica desde logo acessível então quando se abre o pergaminho você lê a parte central e a parte central do evangelho é a seguinte não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita honra o vosso pai a vossa mãe fora da caridade não há salvação esse é o núcleo do evangelho essa é uma Torá do século XII que está encontrada há pouco tempo na Universidade de Bolonha tá bem? voltamos então ao evangelho Kardec começa escrevendo os evangelhos ele não está falando dele ele está falando de todos os evangelhos evangelhos segundo São Lucas evangelhos segundo São Mateus evangelhos segundo São Marcos ou São João ou evangelhos segundo o Espiritismo todos possuem-se com partes os atos da vida comum do Cristo os milagres as predições as palavras que serviram de base no estabelecimento dos dogmas da igreja e no ensino moral e Kardec vem e arremata dizendo o seguinte as quatro primeiras tudo que não é ensino moral tudo são objeto de controvérsia a última permanece inatacável inatacável não importa a religião o ensino moral o ensino moral então segundo Kardec ainda nesse item e esse é o item 1 objeto da obra da introdução para os cultos um terreno onde todos podem se reunir e para os homens a regra de conduta para a vida pública e privada servido como um roteiro infalível para a felicidade vindoura mais felicidade na terra o evangelho segundo o espiritismo é um código moral universal ele colocou essa palavra universal Kardec sem decisão de culto e eu acrescento ou parênto o evangelho pode ser aplicado a qualquer civilização nos mais de 100 bilhões de galáxias do nosso universo você leva o evangelho e você pode segui-lo por quê? porque ele é universal qualquer raça qualquer culto qualquer cor qualquer pessoa qualquer homem poderá seguir esse código moral as máximas foram agrupadas por ele metodicamente o que é isso? seguindo um método então foi pensado não está ali de qualquer jeito segundo a natureza de cada uma de modo que podem ser deduzidas umas das outras tanto quanto possível o que é isso? da primeira para a segunda há uma relação que você diz a segunda decorre da primeira então a 2 eu entendendo a 1 eu consigo entender a 2 eu entendendo a 3 eu entendo a 2 e a 1 e assim sucessivamente na medida do possível e aqui o objeto que se propôs com a ajuda dos bons espíritos o essencial era colocar ao alcance de todas as máximas morais mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências tendo em vista a aplicação dos ensinos do ensino dos ensinos as diversas situações da vida todas muitos pontos do evangelho da bíblia e dos autores sacros em geral e aqui ele está se referindo aos evangelhos de Marcos Lucas João e Mateus só são ininteligíveis ininteligíveis é o que não é passível de se compreender são ininteligíveis que você não consegue entender parecendo alguns até irracionais irracionais é forte você olha e diz isso é valela não tem lógica alguma nisso por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido como um baú a chave vem e abre de repente o baú se abre e você compreende essa chave está completa no espiritismo como já puder convencer se os filhos estudaram seriamente e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde a afirmação de que pontos do evangelho são ininteligíveis esse é o ponto em que houve o anátero em que foi gritar a heresia porque reconhece que muitos pontos não tem explicação e aí há essa ruptura com o sistema até então vigente o Marcelo Souto Maior que escreveu Kardec a biografia que também escreveu as vidas de Chico Xavier lembra na parte relacionada com o evangelho segundo o espiritismo que Kardec pela primeira vez e por escrito então essa ideia de coragem essa ideia de inovação essa ideia de apontar em voz alta e registrar pela primeira vez que Kardec que Kardec classificava a doutrina dos espíritos como a terceira revelação de Deus seguido de Moisés e Jesus e afirmava que a doutrina era fruto dos ensinos dados não por um homem sujeito a falhas e aos próprios dogmas e interesses mas sim pelos espíritos as vozes dos céus em todos os pontos da terra um concurso de uma multidão inumerável de intermediários ampliação de conceito eu gostaria de trazer algumas imagens para que vocês compreendam o que fez Kardec por nós nós vivemos com um horizonte fechado e de repente a doutrina espírita vem e nos expande o horizonte tanto para os lados como para cima e para baixo nossa visão se alarga é o equivalente a isso vocês sabem que a horeça o que ela representa onde está a criação de Adão de Michelangelo perto da capela assistida se você olhar apenas para as mãos você verá tem cinco dedos que estava lá duas mãos bem desenhadas mas a obra é muito maior do que isso não se resume a duas mãos na medida que você vai criando seus conceitos e vai começando a enxergar o que até então não enxergava você começa a compreender que há muito mais do que duas mãos que há muito mais do que duas pessoas ou dois seres envolvidos você consegue ver que efetivamente a obra é gigantesca você consegue ver civilas você consegue ver filósofos você consegue ver santos você consegue ver tudo então na medida em que nós ampliam o nosso conceito a nossa visão de mundo essa é a consequência nós podemos observar a obra e quem observa a obra se apaixona Kadek conclui na parte final do item 1 então do objetivo dessa obra que eu trago aqui a vocês essa obra o evangelho é para uso de todos para Kadek usar todos nenhum nunca são palavras fortíssimas quando Kadek a usa é porque precisa uso de todos dela cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal a moral do Cristo graças as relações estabelecidas daqui em diante de maneira permanente entre homens e o mundo invisível a lei evangélica ensinada em todas as nações pelos próprios espíritos já não será letra bata porque todos a compreenderão e serão incessantemente incansavelmente o tempo todo compelidos empurrados movimentados apolam a regra a lei evangélica por a regra evangélica em prática aconselho de seus guias espirituais as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vem esclarecer os homens e convidá-los a prática do evangelho muito obrigado e gostaria que encerramos por aqui a palestra a palestra Legenda Adriana Zanotto